Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhado. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sim, eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas de desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 1. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário e eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que toco vira um outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 5. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 5. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. 7. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco vira um outro. 8. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 8. Eu sou uma pessoa digna e sente e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 9. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 10. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 11. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. 12. Eu sou um milionário. 13. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 14. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco vira um outro. 15. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 16. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu tenho agora dois. 17. Eu sou um milionário. 18. Eu penso como um milionário. 19. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 20. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 21. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. 22. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 23. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 24. 24. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 25. 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 28. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 26. Eu sou um milionário. 27. Eu penso como um milionário. 28. Eu sou um milionário e me sinto. como um milionário. 28. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 29. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 30. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 31. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. 30. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 31. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 32. Eu sou uma pessoa digna. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 33. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. 34. Eu sou um milionário. 35. Eu penso como um milionário. 35. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 36. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 36. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 39. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 40. Eu sou uma pessoa digna. 40. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades de outros. 41. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 41. Eu sou um milionário e penso como um milionário. 42. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 42. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 42. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 43. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 44. 45. Eu sou um milionário de abundância. 45. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 46. 48. 50. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 47. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 48. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. e me sinto como milionário. 49. 50. 50. 52. 52. 53. 54. 54. 54. 55. de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. importante me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou sim. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e não me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virou. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Eu sou um milionário. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sou um milionário. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 10. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 11. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. 11. Eu sou um mimam de abundância. 12. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 12. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 8. 8. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 9. Eu sou uma pessoa digna. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 10. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. 11. Eu penso como um milionário. 11. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 14. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. 15. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar assim. 16. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 16. Eu tenho muito dinheiro. 18. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 19. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 19. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. 20. 21. Eu sou um milionário. 21. 21. 22. 23. Agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejam. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas assim que desejam. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a minha vida. Eu sou um milionário de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão zero. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Enquanto, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. E tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna e dores. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete, tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Eu sou um milionário, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas de desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Eu sou um milionário, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 1. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 1. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 2. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 3. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 4. Eu sou um imã de abundância. 5. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 6. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 7. Eu dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 7. Eu sou uma pessoa digna e sim. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. 8. Eu sou um milionário. 9. Eu penso como um milionário. 10. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 9. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 10. Eu faço uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 10. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 11. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 11. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. 12. Eu sou um milionário. 12. Eu sou um milionário. 13. Eu sou um milionário. 14. Eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 14. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo vira um. 15. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 15. Eu sou uma pessoa digna e merece. 16. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 17. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 17. Eu sou um milionário. 18. Eu penso como um milionário. 19. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 19. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 20. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 21. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira. 21. Eu sou um milionário de abundância. 22. Eu sou um milionário. 22. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 22. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 22. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 23. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 24. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 24. Eu sou um milionário. 25. Eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 25. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 26. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 26. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira. 27. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. 27. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 28. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 29. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 29. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem rápido. 30. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 30. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que eu sinto como um milionário. 31. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 31. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. 32. Eu sou um imã de abundância. 33. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para ti. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário, eu sou um milionário e me sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário e me sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário, eu sou um milionário e me sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário, eu sou um milionário e me sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 6. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu sou um milionário. 8. Eu penso como um milionário. 8. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 9. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 9. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 10. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 10. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 10. Eu sou um milionário. 11. Eu sou um milionário. 11. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 11. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 12. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 14. Eu sou uma pessoa digna e me sinto muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 15. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 15. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo e a atenção que ele merece. 16. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 17. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 18. Eu sou um imã de abundância. 19. Eu sou um milionário. 20. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 21. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 22. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 23. Eu sou uma pessoa digna e merece. 24. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 25. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 25. Eu sou um milionário. 26. Eu penso como um milionário. 27. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 25. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 26. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 27. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 28. Eu sou um limão de abundância. 28. Eu sou um milionário. 29. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 29. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 30. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 30. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 31. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 31. Eu sou um milionário. 32. Eu penso como um milionário. 33. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 34. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas de desejo. 35. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 36. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira máximo. 37. Eu sou um imã de abundância. 38. Eu sou um milionário. 39. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 39. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 40. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. 41. Eu dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 41. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 41. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 42. Eu sou um milionário. 42. Eu penso como um milionário. 43. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 43. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. 44. Me permitirá fazer as coisas que desejo. 45. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 45. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira máximo. 46. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar assim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. e muito para as necessidades dos outros. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. que toco. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e decisão. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e decisão. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão quatro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário de abundância. Eu sou um milionário, quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário, eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna e merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Quanto mais gratidões, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Quanto mais gratidões, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que me agradecer. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Mas tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 6. Eu faço o meu dinheiro. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 7. Eu faço o meu dinheiro. 7. Eu sou um limã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 8. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 9. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 10. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O que me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um limã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. que ele merece. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. Cinco. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas. que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Sete. Quatro. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco. Dois. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sete. Mais motivos. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e não me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Sete. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Música Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira 1. Música O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Música Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 2. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 2. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 3. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 4. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 5. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu sou uma pessoa digna. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 5. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 6. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um milionário. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 9. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas de desejo. 10. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 11. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. 12. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um milionário. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 15. Agora, mais motivos descubro para mim. Eu sou um milionário. 17. Eu penso como um milionário. 17. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 18. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 19. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 19. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 20. Eu sou um milionário de abundância. 20. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 21. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um milionário. 21. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 22. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 23. Eu sou um milionário. 24. Eu penso como um milionário. 25. Eu sou um milionário e me sinto. 24. Eu sou um milionário. 25. Eu sou um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim e me permitirá fazer as coisas que desejo. 26. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 26. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 27. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. 27. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 28. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 29. Eu sou uma pessoa digna. 30. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 31. Eu sou um milionário. 31. Eu penso como um milionário. 32. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 32. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. 32. Me permitirá fazer as coisas e decisão. 33. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 34. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. 35. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá uso. 36. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 37. Eu sou uma pessoa digna. 38. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 38. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 39. Eu sou um milionário. 40. Eu penso como um milionário. 40. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 41. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas e decisão. 42. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 42. 42. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira baixa. 43. Eu sou um imã de abundância. 44. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 45. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá uso. 45. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 46. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 47. 48. 48. 49. 50. 50. Santiago. 1. perceber que ele não Buckingham Merida. 5. 63. 56. 櫃esleno. 57. 63. 94. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. E ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem rápido. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem rápido. Eu sou um milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem rápido. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu tenho muito dinheiro. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço um milionário para mim. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. 5. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. 4. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. 4. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 7. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 0. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 0. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 0. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 0. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. 0. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 0. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 0. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 0. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 0. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. 0. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna e mereço. 0. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 0. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida. Não me perja de tirar e fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos eu descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer está certo e tudo o que tomo virão. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais gratidão, eu sinto pelo dinheiro que tenho a minha vida e me permito fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quanto mais gratidão, eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas de desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. E, segundo o que toco quatro, e ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. E, segundo o que eu faço, eu sou um milionário para as necessidades dos outros. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. E agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo, e tudo o que tomo, vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida, e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira. Eu sou um mimam de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu sou uma pessoa digna e tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer, dá certo e tudo o que toco, vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro zero. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço meu dinheiro trabalhar bem. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me propõe a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um lima de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virá um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um símbolo. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e não me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um mimam de abundância. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 7. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 8. Eu sou um imã de abundância. 5. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 1. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 6. Eu sou uma pessoa digna. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. 8. Eu penso como um milionário. 9. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 10. 10. Querer mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 11. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 11. Eu sou um imã de abundância. 12. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 13. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 14. Eu sou uma pessoa digna e merece. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. 17. Eu penso como um milionário. 18. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 19. 20. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 20. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 22. Eu sou um imã de abundância. 23. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 24. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 24. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 25. 25. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 27. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 25. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. 26. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 27. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 27. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 28. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário que tomo. 29. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas de desejo. 30. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. 30. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. 31. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 33. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 34. Eu sou um milionário. 35. Eu penso como um milionário. 35. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas de 36. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 36. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira básica. 37. Eu sou um imã de abundância. 38. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para carregadinho. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que torno vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 40. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 41. Eu faço o meu dinheiro trabalhar assim. 42. Eu sou um milionário. 43. Eu penso como um milionário. 44. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 45. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para mim assim e me permitirá fazer as coisas que desejo. 46. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 47. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. 48. Eu sou um imã de abundância. 48. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 49. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco virão. 49. 50. 50. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 50. 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 Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas assim que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Quanto mais gratidão, eu sinto pelo dinheiro que tenho agora. E agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 5, 2, 1, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. 5, o dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a minha vida. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeira fácil. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. E tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira outro. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a minha vida. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para a minha vida. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo virão. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu sou um imã de abundância. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que tomo vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou um imã de abundância. Eu sou um milionário. Quanto mais gratidão eu sinto pelo dinheiro que tenho agora, mais motivos descubro para agradecer. 8. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira um. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Ter mais dinheiro é uma coisa boa para minha vida e me permitirá fazer as coisas que desejo. eu sou um milionário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.